Abertura Mais uma vez amigos reunidos em nome de Jesus e em nome de Deus para mais um plantão de respostas do Centro Espírita União desejando o meu abraço fraterno a todos e o tema desta vez é reencarnação. Vamos às perguntas? O que significa reencarnação? Reencarnação é o processo pelo qual, periodicamente, os Espíritos reencarnam na Terra. O objetivo único da reencarnação visa exclusivamente a evolução do Espírito. Kardec já tinha ouvido falar em reencarnação antes de codificar o livro dos Espíritos? Pergunta interessante, porque quando Kardec codifica o livro dos Espíritos, ele mesmo cita que algumas palavras, algumas coisas novas necessitavam de palavras novas, como perispírito, como psicografia, como psiconofonia, como espírito, espírito não, mas espírita e espiritismo, que são neologismos. A palavra reencarnação, ela já existia. Cabe ponderar o seguinte, Kardec nasceu num lar católico, nasceu num lar católico, mas teve uma educação muito focada no protestantismo. Então, muito provavelmente, ele tenha escutado sobre reencarnações, mas não tenha dado atenção devida ao assunto. Cabe salientar o seguinte, na mocidade, Kardec se interessou muito por fenômenos sonambúlicos e pelo magnetismo. Em 1854, isso nós encontramos no livro Obras Póstumas, em notas biográficas dele mesmo, em 1855, Kardec, em 1855, em 1854, Kardec encontra um grande amigo chamado Fortier. O senhor Fortier comenta com Kardec a respeito da tal chamadas mesas girantes, diz, ao que a ele praticamente não se interessou, ele mesmo disse que não teve muito interesse no primeiro momento, porque sabedor do magnetismo sabia que o magnetismo, que é um tipo de eletricidade, pode atuar sobre determinados objetos. Então, ele não deu muita atenção ao assunto. Passado algum período, ele reencontra o senhor Fortier, que lhe transmite a seguinte observação. Ele observa que as mesas respondem também às perguntas. O que, para a mente de Kardec, na época o professor Rivail, ele não interpretava como pode a mesa ter cérebro. Não entra no meu cérebro tal situação. E ele não dá muita atenção ao assunto, mas vai procurar através de alguns amigos e é convidado a participar de uma reunião na casa de uma senhora cujo nome é Pleinamazon, desculpa, eu não sei muito bem o francês, e ele vai a esta reunião. Nesta reunião, ele começa a ter contato, então, com as chamadas mesas girantes e algumas manifestações dos Espíritos. Nesta reunião, ele conhece o senhor Baldin, ou o senhor Baldin em português, que ficam amigos, né? E o senhor Baldin realizava uma reunião semanalmente em sua casa. É nessa reunião que Kardec começa a se interessar e ele mesmo diz que começa a se aprofundar mais a fundo nos estudos do Espiritismo. Cabe lembrar que o senhor Baldin tinha duas filhas que lhe serviam de médium. Então, vejam bem, a reencarnação talvez não tenha sido o que mais chamou a atenção de Kardec, e sim o fato das mesas girantes. É isto que eu queria colocar. O corpo nasce do corpo e o Espírito nasce do Espírito. O que significa isso? O corpo procede do corpo, mas o Espírito independe do corpo. O corpo é matéria, o Espírito é Espírito. Basicamente é isso. O corpo procede de um corpo, o corpo é matéria. O Espírito independe do corpo. Só é possível encarnar na matéria? Sim. Só é possível encarnar na matéria. Encarnar na matéria significa, entre aspas, entrar na matéria. Não é? Interessante essa observação, porque existe uma colocação no Evangelho que diz assim, o verbo se fez carne. Olha que coisa interessante. E muitos dizem o seguinte, o verbo se fez carne é uma alusão à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo se fez carne. Essa pergunta é extremamente interessante, extremamente profunda. A reencarnação estabelece um Espírito para cada corpo. Sim, a reencarnação estabelece um Espírito para cada corpo. Um Espírito pode tomar, literalmente, o corpo destinado a outro? Na visão da interpretação, não. Não estamos falando aqui dos chamados casos de possessão. Basicamente isso. Ok? Dois Espíritos podem ocupar o mesmo corpo? De certa forma, essa pergunta está linkada à pergunta anterior. É extremamente importante essa pergunta. Dois Espíritos podem ocupar o mesmo corpo? Eu vou tomar a liberdade, meus amigos, de ler a questão 473 do Livro dos Espíritos. Vejam bem. Essa questão está no item 3, processos. Vejam que coisa interessante. O Espírito pode tomar, momentaneamente, o corpo de uma pessoa? Isto é, introduzir-se nesse corpo e atuar em substituição ao que se acha encarnado? Resposta. Não pode entrar num corpo como entrais numa casa. O desencarnado identifica-se com o encarnado que tem os seus mesmos defeitos ou as suas mesmas virtudes para uma ação conjunta. Contudo, é sempre o Espírito encarnado que age como deseja sobre a matéria que constitui o seu corpo. Então, um Espírito desencarnado não pode tomar o corpo do que se acha encarnado. Porque este está ligado ao seu envoltório físico até o fim da existência corporal. Essa resposta é muito clara, muito clara. Mas existe o mesmo Allan Kardec, na Gênesis, no item que fala sobre obsessões e possessões. Eu tenho que ler isso, meus amigos, porque é de suma importância para o nosso estudo. 47. Na obsessão, o Espírito atua extraordinariamente por meio de seu perispírito, que ele identifica como o do encarnado. Este último acha-se, então, enlaçado numa rede e obrigado a agir contra a vontade. Na possessão, em vez de atuar exteriormente, O Espírito livre substitui-se, por assim dizer, ao encarnado. Escolhe domicílio em seu corpo, sem que, entretanto, este o deixe definitivamente. Ou só pode ter lugar pela morte. A possessão é sempre temporária e intermitente. Porque um Espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Visto que é a união molecular do perispírito e do corpo só se opera no momento da concepção. O Espírito que está na posse momentânea do corpo serve-se dele como do seu próprio. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, como faria se vivo fosse. Não é como na mediunidade falante, onde o Espírito encarnado fala transmitindo o pensamento do desencarnado. É ele próprio quem fala e atua e se o conheceram, quando vivo, reconhecê-lo-ão pela linguagem, voz, gestos e mesmo pela expressão fisionômica. Quarenta e oito. A obsessão é sempre produzida por um Espírito malévolo. A possessão pode ser produzida por um bom Espírito que quer falar. Então, para mais impressionar os seus auditores, serve-se do corpo de um encarnado que este voluntariamente lhe empresta. Como se empresta um vestuário. Isto realiza-se sem perturbação ou incômodo. E durante esse tempo, o Espírito acha-se em liberdade, como no estado de emancipação, colocando-se a maior parte das vezes ao lado daquele que o substitui para ouvi-lo. Quando o Espírito possessor é mau, as coisas se passam de outra forma. Ele não pede emprestado o corpo, mas apodera-se dele. Se o proprietário não tem a força moral para resistir-lhe, é falo por malvadez para com este. A quem tortura e martiriza de todos os modos, até tentar contra a sua existência, quer pela estrangulação, quer atirando-o ao fogo ou a outro qualquer lugar perigoso, servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz, blasfema, injura e maltrata. Aqueles que rodeiam, entrega-se à excentricidade e atos, que têm todos os caracteres da loucura furiosa. Os fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade são numerosíssimos. E muitos dos casos de loucura não têm outra causa. Frequentemente, ajustam-se aí desordens patológicas, que são consecutivas e contra as quais o tratamento médico será impotente, enquanto substituir a causa produtora. O Espiritismo, fazendo conhecer esta origem de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las. Esse meio é atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado pela inteligência. Lembram no evangelho daquele senhor que recorre a Jesus pedindo, Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático e louco? É uma questão profunda para nós avaliarmos. Tomei a liberdade de ler, porque, realmente, nos casos de possessão, é muito diferente. Esses casos de possessão, quando até cita aqui a possessão, vamos ver a possessão no caso de um espírito amigo, nós estamos, na realidade, falando dos médios que nós chamamos de médium completamente inconscientes. É isso que eu queria passar para vocês. Por que é necessário que se retorne um corpo, quando, no plano espiritual, podemos também evoluir? Bom, eu vou fazer uma analogia. Vamos imaginar um... Nós na escola. A escola é o mundo espiritual. Eu estou no primeiro ano de faculdade, ou em qualquer ano. Eu estou na escola. Estou na universidade. Esse ano é um ano de estudo. Eu estou no mundo espiritual. A prova é o mundo material. É na reencarnação. É aqui que nós colocamos em prática tudo o que nós aprendemos no mundo espiritual. Aprendemos lá, viemos para cá, para pôr em prática tudo aquilo que aprendemos na espiritualidade. Cabe a cada um de nós o esforço de vencer ou de falir. Essa que é a realidade. De que forma fomos criados por Deus? De que forma fomos criados por Deus? Foi da maneira que nos apresentamos hoje? De que forma fomos criados por Deus? De novo, pegando o exemplo de uma criança. Fomos criados simples e ignorantes. Pessoal, quer ver uma coisa interessante? Quando nós nascemos e dependemos praticamente 100% de nossas mães. Somos simples e somos ignorantes porque não temos ciência de nada. Somos praticamente instinto. Praticamente instinto. Dependemos do alimento, do seio e vamos crescendo. Vamos crescendo. Vamos tomando ciência do nosso entorno. Vamos tomando ciência de nós mesmos. Por que não podemos encarnar como animais? Excelente pergunta. Fenômeno também chama conhecido como metempsicose. O espírito, existe uma coisa chamada lei de progresso, que é uma lei divina. Todos nós estamos fadados, queiramos ou não, a perfeição, a evolução. Então, por que se eu estou hoje num corpo de carne e sou um homem inteligente, ou um homem que tem o discernimento, por que eu regrediria para encarnar num corpo irracional, quando eu tenho racionalidade? O espírito só evolui. Ele pode estacionar, mas regredir jamais. E isso tudo, no fundo, depende de nós mesmos. De novo, o mesmo exemplo. A gente pode repetir o ano, mas não voltar para trás. E aí é que se encontra. Quando nós repetimos o ano, vemos os amigos irem à frente. Temos que fazer novos amigos. E temos que passar por um processo de novo, repetir as mesmas matérias, as mesmas situações. De certa forma, é uma frustração para o espírito. Cabe ao espírito evoluir sempre. Qual é o limite de tempo no plano espiritual antes de uma internação? Não existe um limite de tempo pré-definido. Não existe realmente um limite de tempo pré-definido. Isso tudo depende do grau de evolução do espírito. E da necessidade e da utilidade dele no mundo espiritual ou no tempo de reencarnação, no tempo de retornar à matéria. Tudo depende do grau de evolução do espírito. Não existe realmente uma data, um período definido para isso. Como é planejada uma reencarnação? Essa pergunta é muito interessante e eu vou tomar a liberdade agora de ler uma questão. Escolha das provas no livro dos espíritos, questão 258. Quando se encontra na erraticidade, antes de iniciar uma nova existência, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na vida terrena? Pode prevê-lo? Resposta. É ele próprio quem escolhe o gênero de provas, porque há de passar, nisso constituindo o seu livre arbítrio. A resposta é clara, mas ela merece análise. Tudo depende do grau de espírito, de evolução do espírito. Quanto mais evoluir-se do espírito, mais liberdade ele tem para opinar sobre suas provas e sobre suas expiações. Lembram do livro Nosso Lar, do Ministério do Auxílio? Na espiritualidade existem vários departamentos vinculados ao estudo da reencarnação. E todos nós passamos por esse processo. Muitos de nós pedimos para passar por determinadas provas, mas cabe aos mentores e guias espirituais analisarem e verem se estamos aptos a passar por essas determinadas provas. Existem casos, quanto mais inferior também o espírito, menos opção ele tem para opinar nessas situações, porque lhe falta, às vezes, o conhecimento, o entendimento, enfim. Então, há de se analisar muito cada caso, é um caso. André Luiz nos traz Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, que fala sobre reencarnação. Aquilo é uma obra de arte para o entendimento de todos nós, no sentido do planejamento espiritual, no planejamento da reencarnação. Eu recomendo a todos, fundamental importância, a leitura desse capítulo. E no livro dos Espíritos, se eu não me engano, nas questões, deixa eu ver aqui, nas questões 258 até a 273, do livro dos Espíritos, fala muito sobre isso também. Eu recomendo esta leitura. O planejamento depende muito do grau de evolução do espírito. É possível reencarnar em outro planeta? Sim, é possível reencarnar em outro planeta, mas tudo depende da utilidade para o espírito reencarnar em outro planeta. O espírito, por merecimento, ele pode terminar uma fase, vamos dizer, de reencarnação na Terra, como lembramos de Dr. Bezerra de Menezes, que recebe permissão para ir para mundos mais evoluídos. Enfim, tudo depende também do grau de evolução do espírito. Podemos reencarnar em outros planetas? Sim, podemos reencarnar em outros planetas. Há como definir qual foi a primeira encarnação de um espírito? Ah, essa pergunta é boa também, extremamente importante, porque não faz muito sentido lembrarmos no que tange a nossa primeira reencarnação. De novo, a lembrança da criança. Todos nós, eu sou um homem adulto, importa para mim lembrar quando eu tinha um, dois, três anos de idade? Eu tenho consciência das minhas lembranças nessa idade? Não. O que importa é o meu desenvolvimento e o que eu sou hoje. Eu vou tomar liberdade aqui, até anotei aqui, na Revista Espírita, de 1862, A pergunta é um pouquinho diferente da que foi mencionada, mas é extremamente esclarecedora, porque no fundo, no fundo, ela responde. A pergunta, pode alguém estar encarnado na Terra pela primeira vez? Sim, uma primeira encarnação na Terra é possível, mas não a primeira encarnação do Espírito, visto que todos nós estamos muito longe, vejam bem, nós estamos muito longe das primeiras encarnações que tivemos, e não temos delas nenhuma consciência. Também o que importa para nós a primeira encarnação? O que importa é o que é hoje, não é? Revista Espírita, de 1862, Páginas Propostas, 305 e 306. É basicamente isso. Não importa o que é importante hoje. Engraçado, essa pergunta me faz lembrar do seguinte, muita gente, às vezes, quer fazer regressão, muita gente comenta, vamos fazer a regressão. Não precisa nada disso, porque, na realidade, o que nós somos hoje é o retrato do que nós somos hoje. Claro que nós não lembramos do todo de nossas encarnações, mas no que tange ao principal daquilo que eu sou, no que tange às minhas virtudes ou às minhas mazelas, é o que eu sou hoje. Não preciso voltar para trás, porque o reflexo do passado está presente no hoje. O que importa para nós todos é o presente, porque o presente hoje é o futuro amanhã. Um presente é, como diz o outro, quando plantamos o bem, colheremos no futuro o bem. Se plantamos o mal, vamos o que? Colher o que? O mal. É isso. O sinal está sendo dado, foi a última pergunta. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, participar do programa Plantão de Respostas. Desejo a todos o meu abraço fraterno e o desejo de todos nós, o mais breve possível, assim que a poeira baixar, nos reunirmos mais uma vez no nosso querido Centro Espírita União. Então, o meu abraço saudoso e fraternal a todos. E que Jesus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto